Se no futebol, Brasil e Argentina são só rivalidade, nas áreas comerciais, culturais e turísticas possuem boas relações. Quem nunca ouviu falar em bife de chorizo ou ouro de bife, tradicionais pratos dos hermanos? As iguarias fazem sucesso neste restaurante de comida argentina em Brasília. O jeito portenho de fazer o churrasco chamou a atenção deste advogado, que há 11 anos abriu o negócio. Hoje já são 11 funcionários e uma clientela diversificada. Creio que tanto os argentinos que vêm ao Brasil como os brasileiros que vão à Argentina saboreiam uma culinária e do outro de forma muito íntegra. E não vejo nenhum tipo de rivalidade no que diz respeito à parte da culinária. No turismo, dados do governo brasileiro mostram que em 2016, ano das Olimpíadas, mais de 2 milhões de argentinos entraram no Brasil. Os brasileiros também visitam bastante o país vizinho. Em 2015, mais de 1 milhão estiveram lá. É o nosso destino preferido, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas é no comércio que está um dos pontos mais fortes entre as duas nações. Só no ano passado, a balança comercial entre Brasil e Argentina chegou a 22 bilhões e meio de dólares. O país vizinho é o terceiro principal destino das exportações brasileiras e o quarto de nossas importações. As empresas brasileiras venderam para a Argentina, no ano passado, principalmente automóveis de passageiros, veículos de carga e partes de peças de veículos. Entre os produtos que as empresas argentinas destinaram ao Brasil em 2015, tiveram destaque veículos de carga, automóveis de passageiros e trigo em grãos. E é para estreitar ainda mais os laços que o presidente da Argentina, Maurício Macri, faz uma visita ao Brasil nesta terça-feira. Entre os temas que serão discutidos entre os dois presidentes, estão o fortalecimento das relações comerciais e do Mercosul. A aproximação bilateral Brasil-Argentina é o que vai, é a maior das engrenagens para a formação e até mesmo para a manutenção do Mercosul hoje em dia. Então, essa relação bilateral, essa aproximação bilateral é que vai dar origem, ainda, nos governos Alfonsinho e Sarney, na década de 1980, que vai fazer com que, de fato, hoje em dia, a estrutura do Mercosul exista e, ainda assim, a manutenção da estrutura do Mercosul ainda depende da relevância e importância desses dois estados. Então, o Mercosul é fortemente dependente de uma boa relação entre Brasil e Argentina para que se mantenham as estruturas institucionais.